Mulher vestindo jaleco branco, sentada em frente a um menino com implante coclear, mostra uma peça de encaixe azul. Meu nome é Melissa França, sou fonoaudióloga do Hospital Universitário Clementino Fragapilho, mais conhecido como Hospital do Fundão. Trabalho no Ambulatório de Surdez, que pertence ao Programa de Atenção à Saúde Auditiva. O Ambulatório de Surdez, ele recebe, na sua grande maioria, crianças. Segura a moto de brinquedo, com dois bonecos, e aponta para o piloto. Se refere à garupa. As unidades de saúde encaminham as crianças para cá. E isso é feito através da regionalização dos bairros que estão no entorno do hospital e também através do que a gente chama de atendimentos em alta complexidade, que são as crianças menores que 4 anos de idade e as crianças que têm outras complicações, outros comprometimentos, além da surdez. Além disso, a gente tem as crianças que já foram implantadas, as crianças que já realizaram a cirurgia de implante coclear. E o nosso diferencial é que, além de estarmos privilegiando o desenvolvimento da linguagem dessas crianças, nós entendemos que isso não poderia acontecer de forma natural se não fosse junto com a língua de sinais. Então, a gente trabalha dentro da filosofia de educação bilíngue para crianças surdas. As nossas crianças, elas recebem, além do atendimento fonoaudiológico para a estimulação do português, o atendimento pedagógico em língua de sinais para desenvolvimento da língua de sinais. Quando a gente faz os atendimentos individuais das crianças, os pais participam desses atendimentos justamente para que eles possam observar o que é feito e aprender junto com o fonoaudiólogo o que ele precisa estar fazendo em casa para estimular a criança. Os pais, eles são orientados a procurarem a aula de língua de sinais nos locais mais próximos da sua residência, justamente para que eles estejam integrados com o desenvolvimento da língua, que vai ser a língua natural para cada uma das crianças surdas. Menino dobra um pedaço de papel ao meio. A língua de sinais aqui, ela é estimulada através da profissional, uma pedagoga surda que nós temos aqui, que se chama Marlene Prado, e é ela quem desenvolve atividades pedagógicas, brincadeiras, jogos, junto com as crianças, e tudo isso é feito em língua de sinais. O português, ele é trabalhado junto aos fonoaudiólogos. E os atendimentos fonoaudiólogos, eles são individuais e eles acontecem duas vezes por semana. Menina indica com uma ficha redonda amarela o desenho em um livro. Eu sou Priscila Lima, fonoaudióloga do Programa de Atenção à Saúde Auditiva da UFRJ, sou da equipe de fonoterapia, e o paciente chega aqui, é avaliado pela equipe, por mim ou pela Melissa, e pela pedagoga intérprete, que é a Marlene Prado. A gente faz uma avaliação para saber da linguagem audição e da aquisição da língua de sinais. O objetivo da terapia é a aquisição da língua portuguesa na modalidade oral e na língua escrita. Então, o nosso primeiro momento é que a criança seja um bom narrador, que ela consiga desenvolver a fala, e para isso ela faz um trabalho de treinamento auditivo. Em paralelo, a Marlene vai cuidando da língua de sinais, para o desenvolvimento da linguagem, e à medida que a criança vai dominando a língua oral e vai ficando mais velha, e ela chega na alfabetização. A partir daí, a gente dá um apoio terapêutico para a aquisição da língua escrita. A gente não alfabetiza, a gente dá um suporte terapêutico de consciência fonológica, de organização do português oral para a aquisição da língua escrita. E aí sim, depois que a criança está dominando a língua oral e a língua escrita, a gente opta pela alta. Menina em atendimento com Priscila 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 Priscila